Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. A gente já fez uma demonstração no Teorâmico de Pitágoras usando só uma figura, onde eu, no princípio, não precisaria escrever nada para fazer a demonstração. Aí hoje a gente vai fazer uma outra demonstração no Teorâmico de Pitágoras, que também vai envolver o conceito de áreas. Ela não vai ser a demonstração clássica, por semelhança de triângulos, que você pode ver na aula do professor Gustavo Adolfo. Mas é uma demonstração a mais que, de repente, enriquece a sua maneira de olhar esse Teorema de Pitágoras, que é um teorema muito importante, o teorema mais conhecido, como eu já falei, por todo mundo. Mesmo a pessoa que viu muito pouca coisa de matemática já viu o Teorema de Pitágoras. Bom, para fazer essa demonstração, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu já tenho uma figura mais ou menos feita aqui. Eu vou tomar esse segmento, dividir esse segmento em duas partes, tá? Peguei aqui. Tá? Então, vou dizer que esse pedacinho aqui mede C e esse pedacinho aqui mede B. Tá? Então, esse tamanho é B, esse tamanho é C. Tá? E agora, eu vou fazer o seguinte. Perpendicularmente a esse lado, eu vou criar esse pedaço aqui, esse segmento, medindo C, sendo que aqui é um ângulo reto. Tá? E esse outro aqui, aqui embaixo, medindo B. De maneira que, é, o triângulo, esse triângulo retângulo que eu tenho aqui, é igual ao triângulo retângulo que eu tenho aqui embaixo. Tá? Então, eu tenho dois triângulos retângulos iguais. Certo? É, como os triângulos retângulos são iguais, se esse ângulo é roxo e esse ângulo é laranja, tá? O que eu tenho é que a soma desses dois ângulos aqui é 90 graus. Tá? Porque o triângulo é retângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Eu já tenho 90, a soma desses outros dois tem que completar. 180, portanto, a soma deles vai dar 90. Como o triângulo daqui de baixo é igual, é idêntico ao de cima, é, o menor ângulo daqui vai ser igual ao menor ângulo daqui. E o maior ângulo desse triângulo vai ser igual ao maior ângulo do triângulo de cima. Tá bom? É, como eu já tinha falado, a soma desses dois aqui, dá 90. E esse é um ângulo raso, é um ângulo de meia volta. Então eu já tenho aqui, 90 graus, esse ângulo do meio aqui é um ângulo reto. Tá? Vamos dizer que a hipotenusa desse triângulo, que é o maior lado, mede A. A hipotenusa desse aqui, óbvio que também é A. Então eu montei aqui um triângulo retângulo e isósceles que mede A. Tá. Mas o que eu quero, na verdade, é mostrar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o enunciado da ida do Teorema de Pitágoras. Tá? Mais tarde a gente vai fazer a volta do Teorema de Pitágoras, a gente vai ter uma aula só sobre isso daí. É legal você assistir bem depois. Tá? É, bom, como eu vou fazer para demonstrar o que eu quero? Simples, eu vou calcular essa área de duas maneiras diferentes. Tá? Uma maneira fácil de calcular essa área, como a figura foi montada. Bom, o nome dessa figura, embora eu não tenha ainda dito, você já deve ter percebido, isso daqui é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. O quadrilátero que tem um par de lados paralelos é chamado de trapézio. Esse trapézio, em particular, é chamado trapézio retângulo, porque esse lado aqui que não é paralelo a ninguém, não é paralelo a esse outro, ele é perpendicular às duas bases, que são os lados que eu sei que são paralelos. Tá? Então esse é um trapézio retângulo. Tá? Eu posso simplesmente calcular a área desse trapézio retângulo usando a fórmula de área que você pode conferir na aula do professor Gustavo Adolfo também. Tá? Ou eu posso olhar para como esse trapézio retângulo foi montado e ir calculando os pedacinhos dessa figura. Tá? Eu calculo a área desse, que, claro, vai ser igual a área desse, mais a área desse daqui. Então eu posso chamar essa área de 1. Ela vai ser igual a essa, né? e a área aqui de 2. Tá? Então eu faço duas vezes a área 1 mais a área 2. É a área do trapézio. Ou eu simplesmente uso a fórmula para calcular a área do trapézio. Então fazendo, calculando essa área de duas maneiras diferentes, eu posso igualar os resultados e tentar montar uma equação que vai me gerar no final exatamente aquilo que eu quero, que é mostrar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Então vamos fazer isso de verdade. Vamos lá. Essa área 1 aqui. Bom, a área de triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Tá? Porque no triângulo retângulo cada cateto vai ser a altura relativa ao outro cateto. Portanto, essa área 1, vou chamar de A1, vai ser igual a B vezes C sobre 2. Cateto vezes cateto dividido por 2. A área 2, bom, aqui eu não preciso calcular de novo, a área 1 vai ser igual a essa. A área 2 é também a área de um triângulo retângulo. Só que esse triângulo retângulo é isósceles e, portanto, seus catetos têm a mesma medida. A área desse daqui vai ser A vezes A dividido por 2. A vezes A, ao invés de escrever A vezes A, eu escrevo A ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, a área do trapézio vai ser igual a 2 vezes a área 1 mais a área 2. ou seja, vai ser 2 vezes BC sobre 2 da BC mais A ao quadrado sobre 2. Tá? Só para ter o mesmo denominador, eu vou escrever assim, quer ver? Sobre 2 e botar um 2 aqui. 2 vezes BC mais A ao quadrado sobre 2. Então, eu calculei a área do trapézio de uma maneira. Agora, eu vou calcular a mesma área de outra maneira usando a fórmula da área do trapézio. A fórmula da área do trapézio é base maior mais base menor ou uma base mais a outra base vezes a distância entre essas bases que é chamada de altura. Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, acontece que a base maior vale B. A base menor vale C. E a altura é essa distância entre as bases. Portanto, vale B mais C. Então, no cálculo da área do trapézio, eu vou fazer B mais C vezes B mais C dividido por 2. A área do trapézio vai ser igual a B mais C ao quadrado, B mais C vezes B mais C dividido por 2. Tá? E agora eu vou desenvolver isso antes de igualar para melhorar a nossa visualização. a área do trapézio vai ser igual. Desenvolver a soma, o quadrado de uma soma, tá? Você vai colocar o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo. Ou seja, eu vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado mais duas vezes B vezes C sobre 2. Tá bom? E por último, eu vou dizer que a área do trapézio calculada por partes vai ser igual à área do trapézio que eu calculei usando a fórmula. Desse modo, eu vou igualar essa expressão a essa expressão. Mais do que isso, ou de uma maneira mais rápida ainda. eu vou igualar o dobro dessa expressão ao dobro dessa expressão. Porque aqui está dividido por 2 e aqui também está dividido por 2. E aí eu posso finalizar chegando à conclusão que eu queria. Que é, desse lado, eu vou ter 2BC mais A2 que é o dobro dessa expressão vai ser igual ao dobro dessa expressão. B2 mais C2 mais 2BC. E aí, olha só o que aparece dos dois lados. BC aparece desse lado e BC aparece desse lado. Então eu posso retirar dos dois lados essa parcela BC. 2BC, desculpa. E fazendo essa retirada eu vou cancelar esses dois e ficar simplesmente com A² igual a B² mais C². Que é exatamente aquilo que eu queria provar. Que o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é o maior lado aqui do triângulo retângulo que eu tinha começado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto B, cateto C. Então fica B² mais C² finalizando aí a nossa demonstração. Tá bom? A gente vai fazer algumas outras aulas com algumas aplicações interessantes do Teorema de Pitágoras e talvez uma ou outra demonstração interessante além dessas que você já viu aí. Tá bom? Até a próxima. Tchau.